A cooperativa Recicópia aqui do município de Rolim de Moura já vem realizando um trabalho de coleta aqui há muitos anos. A partir desse mês agora de novembro, eles vão fazer também essa coleta no loteamento Jequitibá. Eles vão recolher todo o resíduo que pode ser reciclado. A gente vai conversar com a Lucineide dos Santos, que é a presidente aqui da Recicópia, que vai explicar um pouco mais sobre esse trabalho. Lu, mais um trabalho para vocês. Vocês já fazem esse trabalho na cidade e agora aumentou mais um ponto de coleta. Sim, nós já fazemos uma coleta. Na verdade, hoje a gente faz a coleta onde as pessoas ligam e a gente vai pegar nos comércios, que as pessoas colocam para fora. A coleta seletiva agora está retornando, porque quando a gente começou a cooperativa, foi lançada uma coleta seletiva, mas que por conta de muitas coisas que aconteceram não foi para frente. Então agora a gente está com o apoio das autoridades. Nós estamos retomando a coleta seletiva, fazendo um projeto. Aí vamos começar com o projeto piloto, no bairro Jequitibá. Na verdade, começou hoje, né? Começamos hoje. E vai ser todas as quarta-feiras. E a gente, através deste bairro, a gente vai ter um estudo de como a gente vai fazer com os outros bairros. Porque isso vai ser gradativo ali, ver como a gente vai ter que agir, quantas pessoas vão precisar, quanto tempo vai levar para fazer a coleta. Para a partir daí, a gente ter uma ideia de como vai ser nos próximos passos, nos próximos bairros. Agora, Lu, essa coleta que a gente falou é apenas daquilo que é reciclar. Por exemplo, alimentos, essas coisas, o caminhão que faz a coleta de lixo vai passar normalmente? Sim, a gente vai coletar somente os materiais recicláveis, que é o plástico, o PET, materiais ferrosos, eletrodoméstico, papel, papelão. Somente esses. O lixo normal, a comida e as coisas, o caminhão do lixo vai continuar pegando normalmente. Outra questão também é porque hoje, além de vocês, também tem um outro pessoal trabalhando. Como é que as pessoas vão poder identificar vocês também? Porque isso acaba sendo importante para vocês, essa coleta. Sim, o nosso pessoal, foi importante você ter falado isso, porque o nosso pessoal, a gente costuma falar que é os verdinhos. O nosso pessoal, o nosso caminhão é adesivado, com o adesivo da cooperativa, os meninos que vão para a coleta, eles vão de uniforme verde. A gente vai começar ainda, vai fazer duas formas da coleta seletiva no bairro de Iquitibá. Uma forma a gente vai fazer igual hoje a coleta porta a porta, e a gente vai tentar depois uma outra forma que é bandeirando. Uns vai na frente, depois o caminhão vem na outra rua, enquanto um vai na frente fazendo, mas todos vão estar uniformizados. Lu, com esse trabalho de vocês, além de vocês ganharem, o município também vai economizar. Sim, esse eu acho que é o intuito dos órgãos públicos que estão nos apoiando, é abaixar o valor da coleta, porque hoje paga em número, é muito caro, né? A coleta, para fazer a coleta, para levar, para aterrar, então, para eles vai ser bom, e para nós vai ser bom, porque a gente vai ter o nosso trabalho valorizado, porque a gente está tendo um reconhecimento, né? E vai ter um melhor rendimento, então vai ser bom para ambos lados, e o meio ambiente também agradece, né? Lu, na verdade, qual que é o objetivo, né? Porque plano piloto, isso não quer dizer que agora já é definitivo, mas que tem ainda, né, há alguns dias para se tornar isso definitivo. Exatamente, esse plano piloto é para a gente saber certinho como a gente vai trabalhar nos outros bairros, se programar, é o final de 2022, 2023, a gente já esteja conseguindo fazer toda a coleta seletiva na cidade, mas a gente vai fazendo gradativa, a gente vai, aos poucos, atingindo os bairros todos, e se Deus quiser, a gente vai estar fazendo a coleta seletiva em todos os bairros.